O que é o Ceará? O Ceará para a esquerda, ele bate, bate forte na bola, colocou o Elacicu. Agora sim, o Ceará olha o Elias livre de marcação, dominou, olhou o goleiro, bateu para o gol. Para a terça-feira, aí a bola do Geovânio, Geovânio para o Ricardo, bateu de longe. Cabia até o chute, ele preferiu abrir, Samuel Xavier cruza atrás, Ricardo ganhou de cabeça! Gol do Vozão! É do artilheiro, Ricardo Bueno! Gol do Galo! Rápido, 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 rapidíssimo empate do Galo! Chico, sai com a tabela, Samuel Xavier, não sai com o chute, caiu o Fábio, bola para ele, Ricardo! Era o Samuel Xavier, olha só, ele livre de marcar. O Atlético empata na jogada, como se fosse o Cristiano Ronaldo. Vem Carleto, pé esquerdo, para o gol, na trave, olha a sobra, na trave! De novo, o Sobral bateu para fora. Foi o Thiago que pegou o rebote. Vitor caiu estranho para a bola. O Ceará, bola cavada na grande área para o Ricardo! GOOOOOOOL! Opa, 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 opa! Subiu a bandeira! Alex, titulares. Hoje o Luan descansa. Bola enfiada no contra-ataque, Ricardo não domina! Vitor, o Thiará aqui embaixo, o Atlético vai se aproximando do gol, o Natan bateu para o gol! Diogo Silva pegou! Samuel Xavier, mais ou menos, tentou afastar, Zé Welleson bateu de longe, Premier Futebol. Fuga vai levantar, Hever está lá, bola cruzada, Igor dividiu, Ricardo! GOOOOOOOL! Do Galo! E o assistente divide o checa tudo de novo, Flávio Rodrigues. Portanto, impedimento bem marcado. Vem o Galo, Guga! O Atlético aperta, Guga bateu de longe! Soca fatal! Bola cruzada do Guga!